O sol da liberdade vai escúrgico, então o céu da paz é resistente. O melhor, estou com paz, com dignidade, sabe? Hoje em dia, infelizmente, eu não estou lutando por amor e paz, estou lutando por ordem e progresso. Estou com Jair Bolsonaro há dois meses fazendo campanha de rua como voluntário, ele nem sabe que estou fazendo isso por ele, mas eu estou fazendo porque o Bolsonaro hoje representa o retorno aos brasileiros do orgulho de ser brasileiro, porque nós estamos humilhados com os nossos líderes que desonraram a nossa bandeira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.